Ele mede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca paga Quem é esse? Quem é esse rei que nunca mudou? A palavra é eterna, ele nunca valhou Levanta o pequeno e confunde o grande Levanta o pequeno, acreditar Tua palavra não falha Levanta o pequeno, acreditar o meu Deus nunca falha Quero ver a Tua chegada Quero ver fogo secar nesse altar Quero ver a fé de Elias Vou descer, a glória sumir O holocausto consumir Quero ver a Tua chegada Quero ver fogo secar nesse altar Quero ver a fé de Elias Vou descer, a glória sumir O holocausto consumir As palmas agora é pra ele Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca paga Quem é esse rei que nunca mudou? A palavra é eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Levanta o pequeno, acreditar Tua palavra não falha Levanta o pequeno, acreditar Tua palavra não falha Levanta o pequeno, acreditar nosso Deus nunca falha Eu quero ver fogo secar nesse altar Eu quero ver fogo secar esse altar Quero ter a vez de Elias Vou viver sempre O holocausto vou subir Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver a tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a vez de Elias Vou viver sempre O holocausto vou subir Quero ver a tua chequenar Quero ver a minha chequenar Quero ter a vez de Elias Vou viver sempre O holocausto vou subir O holocausto vou subir O holocausto vou subir O holocausto vou subir